O níger é uma asterácea, é da família do girassol, é uma planta cultivada para a produção de grãos com destino à alimentação de pássaros ou então para a produção de óleo, óleo combustível ou biodiesel, mas tem sido pouco explorada para essa finalidade, acaba sendo usada principalmente como alternativa para a rotação de culturas, a adubação verde e nesse quesito ela tem algumas vantagens com relação a outras espécies e acaba se tornando uma opção interessante para compor um sistema de produção. É uma espécie com muito potencial no uso em coquetéis, em consórcios, especialmente pelo seu fácil estabelecimento e baixa demanda de semente, então cabe muito bem em consórcios com espécies com semente fina, como milheto, braquiária, crotalária. Devido a sua ampla capacidade adaptativa, seu rápido crescimento, se torna um aliado importante para áreas com problemas de plantas aninhas, obviamente, para isso é preciso entrar com o plantio na área sem plantas estabelecidas, mas uma vez que emergiu, são poucas as plantas aninhas que conseguem acompanhar esse rápido desenvolvimento, portanto acaba sendo uma importante estratégia para manter a área limpa de plantas invasoras. Outra característica a se destacar é sua grande plasticidade, podendo ser plantada em todo o verão, inclusive até o mês de abril ou maio, apesar de ser suscetível a geadas, mas desenvolve muito bem, inclusive em plantios tardios, como esse aqui de abril. Apesar de seu ambiente radicular ser pouco desenvolvido, comparativamente a outros cultivos, é uma alternativa interessante para explorar o perfil diferente do solo, especialmente em função dos seus estudados radiculares, que estimulam a atividade biológica de um grupo diferente de micro-organismos e acaba com isso favorecendo o equilíbrio do sistema. Apesar de seu resíduo ter uma relação CN estreita, existem alguns trabalhos na literatura citando como destaque para o níger a sua persistência no solo. Não produz muita massa seca, mas ao que tudo indica a composição desse resíduo favorece a persistência dele no solo. Não existem muitas informações a respeito da sua aptidão como pasto apícola, mas em função da quantidade e variedade de abelhas ou outros insetos polinizadores presentes na área, acredito que pode ser uma alternativa interessante também para essa finalidade. A gente vista que a floração, além de ser intensa, ela perdura por um período muito grande de tempo, aproximadamente 30, 40 dias com floração plena, e poderia ser uma alternativa interessante para essa finalidade também, ao menos como atrativo para esses insetos polinizadores. Essa lavoura aqui está com 60 dias do plantio, estaria no ponto já do seu manejo, seja químico ou mecânico, pois já tem grão em formação, então isso diminuiria bastante o potencial de se tornar uma praga, uma planta indesejável. Então, 60 dias toda essa massa, todo esse volume, está com aproximadamente 1 metro de altura. Além disso, seu fácil estabelecimento, baixa a demanda de sementes, 4 ou 5 kg por hectare são suficientes. Pode se plantar, como aqui, a 16 cm entre linha, ou em espaçamento maiores, até 45 cm desenvolve muito bem. O Níger é, portanto, mais uma das muitas opções que o agricultor tem, tanto em regiões tropicais como sul-tropicais, para rotação de culturas, para ocupar pontes entre cultivos, e além do mais, deixa toda essa exuberância.